Olá, mais uma vez muito grato pela oportunidade da reflexão. A lição hoje é de número 1 do livro Jesus no teu dia a dia. Quem faz o tempo? Você afirma, invariavelmente, que não tem tempo. Garante que seu tempo é escasso. A visita ao doente lhe roubaria minutos preciosos. A atenção ao aflito, que necessita do ombro amigo, afetaria a programação do seu dia. Deter-se em ouvir uma explanação evangélica resultaria em prejuízo aos afazeres mais urgentes. A leitura edificante lhe furtaria momentos imprescindíveis para o descanso. Dentro deste conceito e de posse da afirmativa, não tenho tempo, acredita justificada a sua ausência no bem. Mas, querido irmão, medite. Você não arranja tempo para a alimentação que sustenta o corpo? Você não consegue o tempo para o banho diário? Você não busca o tempo para ficar perto da pessoa amada? Você não encontra tempo para o lazer? Então, como pode afirmar que não tem tempo para as coisas de Deus? Às vezes, não lhe parece que uma hora de palestra evangélica é muito mais demorada que uma hora ou mais assistindo a um bom jogo de futebol? Entretanto, sendo qualquer hora constituída de 60 minutos, o interesse é que faz a diferença. Se é verdade que não se pode deter a ampulheta do tempo, também é verdade que o aproveitamento ou a negligência desse tempo depende unicamente de você. Antes de afirmar, não tenho tempo, lembre-se de que você é quem faz o seu tempo. Então, eu achei essa lição, mais uma lição, muito oportuna, porque passados os períodos festivos, estamos em 2024, e como costumamos todos dizer, passados esses períodos, agora começou o ano. E assim como ele começou, é a ampulheta que eles mencionam aqui, a areia já está caindo, ou seja, o tempo está passando. A cada momento é um tempo que nós poderemos ter ali aproveitado ou não. Então, o que nós conseguimos pegar essa lição, essa chamada de atenção, porque muitas pessoas conseguem fazer muitas coisas em um dia, outras não conseguem fazer nada. E a desculpa que, quando estamos nessa outra banda, vamos dizer assim, daqueles que não conseguem realizar, é que nós não temos tempo. É, mas o pessoal que está ali na outra banda que consegue realizar, eles têm as mesmas 24 horas de cada dia que nós temos, porém, estamos nessa banda do lado de cá que não consegue realizar, porque nós não temos tempo. Bastaria um pouquinho de atenção, de verificar o que eles abriram mão para poder conseguir fazer as realizações que eles fazem. E o que nós não abrimos mão, ou estamos assim, desequalizados, que nós não conseguimos realizar as coisas que nós deveríamos realizar para o nosso próprio crescimento. Então, o que nós consigamos sempre pensar assim, dividir em dois lados, uma banda que realiza e a outra banda que dá a desculpa. Por que nós não podemos passar, então, para o lado da banda que realiza? Como que eles fazem? Vamos aprender? Vamos tentar modificar os nossos passos? Porque, com certeza, eles não conseguem fazer tantas coisas, sem que eles estejam ali também abrindo mão de outras coisas que são tão importantes como aquelas. Porém, a diferença nas realizações se faz como? O que nós estamos dando prioridade? Talvez o nosso erro seja somente esse. Como eu falo aqui num exemplo bem popular, né? Deixamos de assistir uma palestra, por exemplo, no centro, que vai nos engrandecer para assistir uma hora e meia de jogo de futebol. Não que não seja importante, mas, se nós ficamos focados só no futebol, a gente não tem tempo para palestra. Ou, se o futebol acontecer na hora da palestra, nós fazemos a opção pelo futebol, e não pela palestra. Mas, sempre? Todos os jogos são tão importantes que eu não posso abrir mão de um jogo para assistir uma palestra? A palestra, com certeza, vai ficar comigo para sempre. O futebol é logo momentâneo, porque hoje é o time A que é campeão, aí amanhã o time A joga, perde, aí o time B passa a ser o campeão. Porém, aquele ensinamento evangélico, ele é imutável. Nós estamos falando dos ensinamentos do Cristo. É imutável, não muda, não tem outro final. Seguiu, se nós seguirmos aqueles ensinamentos, é garantia de sucesso. Porém, nós precisamos fazer o quê? Aprender a priorizar as coisas, a fazer as escolhas de forma mais assertiva. E, assim, nós deixaremos desse, entre aspas, desculpismo de que nós não temos tempo. Nós conseguiremos, sim, distribuir as coisas, fazer aquela alquimia ali das nossas tarefas, e vamos encontrar ali pequenos espaços de tempo que nós poderemos estar preenchendo com aquilo que realmente nos agrega, aquilo que realmente é importante para nós. Então, que nós consigamos pegar as informações de quem faz o tempo e vamos aplicar na nossa vida, na nossa caminhada, simples assim, na nossa caminhada, o outro, o do outro, está na conta do outro, do outro. Que nós consigamos, então, colocar no nosso relógio, no nosso calendário, no nosso dia, as nossas tarefas, as tarefas que nós não estamos fazendo e tentamos entender por que nós não conseguimos fazer. Talvez aqui tenha tarefa que a gente pode tirar daqui e passar uma tarefa importante para o lugar daquela tarefa que não era tão importante assim. Talvez o nosso erro esteja somente nas prioridades. Então, que o nosso bondoso Deus nos abençoe mais uma vez e que nós possamos refletir por infinitas vezes sobre os ensinamentos da nossa abençoada doutrina espírita. Despeça-nos em paz mais uma vez. Que assim seja, graças ao nosso bondoso Deus.